Mais um 10 Perguntas, o seu videocast semanal aqui do SBT, SBT News, e eu estou no gabinete da liderança do governo na Câmara dos Deputados. O meu entrevistado de hoje é o deputado José Guimarães. Deputado, muito obrigado por nos receber. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Primeira pergunta. Teve aquele happy hour entre os líderes e o presidente Lula. A relação está melhor com a Câmara dos Deputados? Eu gostei do happy hour, foi uma conversa franca, amena, simpática. Eu acho que deu uma ajustada para o semestre. Agora a situação no Senado Federal, pelo jeito, não está tão boa como aqui na Câmara. A minha responsabilidade é cuidar da Câmara. Nós temos os líderes que cuidam do Senado e eu cuido da Câmara. Então, a integração é fundamental com o Jaques Vale, com o Randolfe, mas nada vai impedir a tramitação e a votação das matérias relevantes como nós fizemos em 2023. Quem imaginava o 2023 fazer o que nós fizemos? Câmara e Senado, né? Então, vamos falar das pautas prioritárias. Nossa terceira pergunta. O que a Câmara consegue votar neste ano, no ano de 2024? Eu acho que a Câmara tem que dar conta dos seguintes itens. O primeiro deles é uma negociação que está em curso da medida provisória da reuneração. Houve um acordo com o governo, com o presidente do Congresso, com o senador Pacheco. Uma parte vai para a PEL, com a Congresso Constitucional, e outra parte também está na medida provisória. Então, é muito importante nós concluirmos a negociação e votarmos essa matéria. porque ela, digamos assim, é o coroamento de todo o esforço fiscal e social que o Haddad fez para elevar a condição do Brasil, do ponto de vista das suas projeções em relação ao PIB. Está dando certo. Vamos concluir. O segundo é a regulamentação da reforma tributária, que nós temos que também concluir. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que avançar, concluir, porque isso vai ter detalhamento. A chamada regulamentação, o PL, com todos os termos que ficaram pendentes, nós não podemos recuar desta tarefa que é a nossa da Câmara. E as outras matérias que precisam ser votadas, tipo a questão do orçamento, a negociação das medidas, a questão dos vetos. E tem duas matérias que nós vamos ter que votar nesse semestre. A questão da isenção do posto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Nós temos um PL de minha autoria e uma medida provisória do governo. Então, vamos ajustar para ver qual o texto vai tramitar. O texto está idêntico. E temos a questão do ensino médio, que é uma negociação que eu estou fazendo com o relator, o deputado Mendonça Filho e o ministro Camilo Santana, para buscar o entendimento. Isso foi o que nós acertamos com o presidente Arthur Lira. Muitas pautas econômicas importantes em ano de eleição municipal, né? Quando o senhor quer aprovar matérias aqui, está difícil? E se o senhor vai ali naquele altar, como que é? Eu vou aqui, ó. Quando eu estou aperreado que a coisa não está fácil, eu venho aqui no São Francisco, eu olho aqui no Padre Cício, né? Está faltando o meu padroeiro da minha cidade, que é Santo Antônio, que eu também sou devoto, e Nossa Senhora é a Pé de Socorro. E aqui é Canidé, é a Basílica. São símbolos que eu guardo com muito carinho, até porque eu sou homem de fé. Então, eu venho aqui, faço minhas orações e tal, e a coisa tem dado certo, né? Perfeito, líder. Sucessão da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem dito aliados que o presidente Lula vai apoiar quem ele indicar para sucedê-lo. Como que está em essa conversa? Quem conduz, Murilo, a sucessão? O Lula vai conduzir a sucessão dele, lá, depois que ele for reeleito. Quem conduz a sucessão aqui na Câmara é o presidente Arthur Lira, é a atribuição dele. Cabe a nós dialogarmos e buscarmos o melhor caminho para consolidar essa relação democrática entre o Executivo e o Legislativo. O presidente Lula tem conversado com Arthur Lira, eu tenho conversado também, nós Liras. Acho que na hora certa vai desabrochar um encaminhamento que contemple a todos. Ok. Vamos falar de segurança pública, líder, porque é, segundo as pesquisas, o ponto ali que tem avaliação, digamos, com menos expressividade ali do governo Lula. O que o Congresso pode fazer para melhorar a situação da segurança pública? Ou o senhor acredita que é uma questão de opinião, ou de, enfim, que precisa ser melhorada? Eu acho, Murilo, que nós temos que tratar essa questão como responsabilidade de todos, né? Dos estados, como eu tenho aqui minha bandeirinha aqui do Ceará, o governo do estado do Ceará, é dos governadores e é do presidente da República. Tem que ter uma integração. Eu sou defensor, todo mundo sabe, da tese de criação do Ministério da Segurança. O presidente Lula preferiu outro caminho. Não quis dividir, né? Não quis dividir. E está fazendo um esforço muito grande, com o novo ministro Lewandowski para enfrentar o problema da criminalidade no Brasil e, sobretudo, a questão do tráfico de drogas, enfim. Então, acho que o Lewandowski está no caminho certo, o novo ministro, assim como teve o Flávio Dino. Eu penso que o que a Câmara pode fazer é acochar, vamos dizer assim, mais ainda a legislação para punir aqueles que cometem crimes violentos, seja lá de qualquer natureza. Ok. Sexta pergunta das nossas dez líderes. Aquela bandeira ali do Brasil, muita gente tem usado ela em manifestações políticas. Foi o caso agora de domingo, manifestação na Avenida Paulista. Como que o governo avaliou a manifestação lá em São Paulo do ex-presidente Bolsonaro? Primeiro que essa é a bandeira do Brasil, não é de um partido e nem de um candidato. Isso que foi feito com os símbolos nacionais é algo que nos choca, choca o mundo todo, porque ninguém pode ser apropriado dos símbolos nacionais. Eu aprendi a cantar o hino nacional quando eu fazia minhas séries iniciais lá na escola de primeira iguais, o Aloysio Barros Leal, no Encantado. Então, é símbolo do Brasil, não pode ser. Isso foi a marmota que esses fascistas usaram para se apropriar, se apropriando e, enfim, termina como se ele fosse os donos. Eu faço questão de botar a bandeira do Brasil aqui porque é um país, é de qualquer governo. Governos passam o Brasil, continuam a democracia, continuam. Acho que essa manifestação, nada de anormal para mim. Eu acho que a Ustral dela, primeiro, uma tentativa deles de naturalizar o que eles fizeram. Tentativa de golpe. Não pode naturalizar. Houve crime. Cometeram um crime. E esses crimes precisam ser investigados e punidos. O Bolsonaro tem que ser punido por causa disso. As informações que temos nos inquéritos é que ele participou ativamente do processo. Então, essa tentativa de naturalização do que houve no dia de janeiro, nós não podemos aceitar. Segundo, não pode, evidentemente, ter anistia. Quer dizer que o cara comete um crime, aí vai anistiar. Não, tem que ser punido na rigor da lei. Terceiro, quem foi para lá é cúmplice. Quem foi para lá é cúmplice, porque nós não podemos. A democracia é um valor supremo. Ela não pode ser um pedaço meu, outro dos teus, não. Tem que ser... A democracia é um sistema onde se assentam as instituições e nós não podemos aceitar esse tipo de barbárie que eles fizeram. E a última coisa, eu acho que foi uma manifestação normal, nada de extraordinário. Dentro do esperado pelo governo? Dentro do esperado, eu não tenho... Eu, para mim, não bato nem como se diz a parçaria. Eu não me preocupo com isso, não. A minha preocupação é o governo continuar trabalhando para entregar ao Brasil aquilo que nós estamos fazendo, que é a reconstrução democrática do país. Outra bandeira que usaram lá na manifestação foi a de Israel, né? Depois da fala... Isso é um assíntio. ...da fala do presidente Lula, né? Comparando ele com o Holocausto, dizendo que há um genocídio. O que o senhor achou da fala do presidente Lula? Eu acho que é um genocídio, sim. Eu vi uma cena, eu publico vídeos, 30 mil pessoas mortas, crianças e mulheres. Se isso não for genocídio, é o quê? Isso agride a consciência humanitária do mundo inteiro. Portanto, eu concordo com o presidente. É um genocídio e alguém vai ter que pagar por isso, porque nós não podemos. Assim como nós condenamos o Ramas também. Não justifica. Um faz uma coisa, um ato terrorista, e os outros vêm por trás, fazem pior ainda. Nós não podemos aceitar. Nós somos defensores da paz. Guerra não serve para ninguém. Portanto, eu concordo com o presidente que é um verdadeiro genocídio. E, veja bem, o Erno se incomoda com aquelas crianças que levas e levas de corpos humanos ali estendidos, que são massacrados por Israel. Não pode acontecer isso. Portanto, é um genocídio que o governo de Israel está praticando contra crianças e mulheres e contra inocentes na faixa de Gaza. Ok. Líder, nossas duas últimas perguntas eu costumo perguntar sobre a vida pessoal dos nossos políticos, autoridades. O que o senhor costuma fazer fora do Congresso? Sei que vai muito ao Ceará, gosta, tem algum interesse fora da política, algo que a gente não saiba, alguma curiosidade. O que o senhor pode trazer? Eu adoro me esconder no sertão. É? Sempre que posso. Minha mãe tem 99 anos. Vocês sabem, agora eu estava numa agenda grande lá no Ceará, eu dei uma voltinha, fui lá, elaborado 250 quilômetros de Fortaleza. Para mim, o sertão é mais original, dá força. Eu nunca quero perder as minhas origens. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Vez ou outra, tiro um tempinho para ver umas coisas, ler um livro, alguma coisa assim. Enfim, então eu faço isso, eu gosto muito disso. Gosto de ir para o sertão, então? Gosto. O sertão, para mim, é o meu hobby. E nossa última pergunta, o que o senhor gosta de escutar? O que toca no seu celular? Quais são as músicas que... as músicas do MPB todas? Eu sempre fui fã do Roberto Carlos, do Roberto Carlos. Roberto Carlos. É, Chico Buarque, Simone, eu chorei muito quando ela partiu. Essas músicas, para mim, me tocam muito porque fazem parte da minha história. Quando eu era jovem que eu morava no sertão, eu tocava aquelas serenatas, né? Você lembra? Você ouve falar nisso? Claro. A gente fazia aquelas serenatas, né? No sertão, uma rádio, linha de pilha, aí eu juntava aquele grupo de jovens que eles queriam arrumar as namoradas, aí botava lá na janela da casa da namorada, aí botava aquela música, eu me lembro bem, detalhes de Roberto Carlos e por aí vai. Dá uma palhinha ou não? Não, não gosto não. Detalhes tão pequenos de nós dois. Olha aí, conseguimos um versinho. Um versinho, é, eu gosto muito. Isso aí. Líder, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, sempre muito bom conversar com quem faz as políticas públicas e quem está sempre tão perto do governo. Muito obrigado por nos receber, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Tchau.